Está chegando uma nova contratação no Internacional. Natan, lateral direito, pertence ao Santos e estava emprestado o futebol português ao Famalicão. Uma contratação que, ao meu ver, é do desespero. Escancar o desespero da direção do Internacional nessa reta final da janela de transferências. Essa janela que se encerra no dia 2 de setembro. O Inter que perdeu o Gumalo, reserva, e também Bustos, o seu titular. E, nesse momento, está tendo que improvisar jogadores ali na lateral direita. Casos de Igor Gomes, Bruno Gomes e até o próprio Rômulo. Então, primeiro ponto, eu sei que vai ter gente aqui me xingando nos comentários, dizendo que eu estou cornetando, que eu tenho que apoiar. Eu apoio. Torço muito que dê certo. Mas apoiar é diferente de fechar os olhos. Torço que cale minha boca. Torço que dê certo. Que chegue aqui e surpreenda. Jogue muito bem. Mas, neste momento, me parece uma péssima contratação. Uma contratação desesperada de uma direção que precisa dar resposta. Imediata para uma posição que, inacreditavelmente, neste momento, não tem nenhum jogador realmente do setor. E por que eu digo que me parece uma contratação desesperada? Porque o Natan não é melhor sequer do que os jogadores improvisados hoje na posição. Não é melhor, por exemplo, do que o Igor Gomes. Para tu ter uma ideia, o Natan foi emprestado pelo Santos ao Famalicão. E não joga futebol há mais de três meses. Sua última partida foi no dia 17 de maio. Então, não está sequer em ritmo de jogo. Vai ter que chegar e vai ter que pegar ritmo. E nós já estamos quase no início do mês de setembro. Mas se o problema fosse esse, tudo bem, faz parte, a gente segue. Só que mais. Nós estamos falando de um lateral que não serve para um time que está disputando a segunda divisão. Porque, repito, ele pertence ao Santos. E o Santos emprestou ele ao futebol português. O contrato de empréstimo dele com o Famalicão acabou. E os portugueses não quiseram comprar o jogador. E ele voltou para o Santos. E o Santos também não quer o jogador para uma segunda divisão. E essa é a solução do Internacional? Sério mesmo? E alguns colorados têm me dito, ah, Lennon, mas é óbvio que ele chega para ser reserva. O próprio Roger Machado, como eu trouxe por aqui, falou que o Inter vai contratar dois laterais. Tudo bem. Eu entendo. Mas será que realmente ele é melhor do que o próprio Igor Gomes? Vou repetir. A gente está falando de um lateral que não está servindo para um Santos numa Série B. E vai chegar para jogar uma Série A no Internacional. E mais. Tem mais um problema muito grave, ao meu ver. Ele foi afastado no Santos no ano passado, enquanto o Santos brigava para não cair. Sabe por quê, torcedor colorado? Porque a torcida do Santos flagrou. Ele infesta durante a madrugada, sendo que tinha que se reapresentar para treinar às nove horas da manhã. Então, o Santos estava brigando contra o rebaixamento, um rebaixamento inédito na sua história, como foi. Um clube do tamanho do Santos e o jogador foi pego pela torcida na balada com um monte de mulher, como tem as imagens da época. E por isso acabou sendo afastado, acabou não recebendo mais oportunidades no Santos e acabou sendo emprestado. Ou seja, além de ser um jogador que não apresentou nada demais, um jogador que não apresentou em nenhum momento um bom futebol realmente, um jogador que não está servindo para um Santos numa Série B, muito recentemente se mostrou descompromissado com uma equipe que pagava o seu salário. Então, realmente, essa é a resposta da direção do Internacional para uma posição em que perdeu dois jogadores muito importantes, o Gumalo e Bustos. Repito, torço que cale minha boca, torço que se supere, que se mostre um grande jogador como não foi até o momento. Mas, para mim, está claro e evidente, é uma contratação desesperada, já que faltam menos de 15 dias para fechar essa janela de transferências e o Inter não tem nenhum lateral direito realmente de origem. Ao meu ver, neste momento, uma péssima contratação, tanto pelo que já foi apresentado dentro de campo, quanto pelo contexto e também pelo ato de indisciplina no momento mais delicado da história do clube que pagava o seu salário no ano passado. Aliás, o clube que detém o seu passe. Mas, enfim, a informação é essa. Natan deve ser o novo lateral direito do Internacional. E, como eu falei, alguns colorados têm argumentado comigo o seguinte, não, mas como o Inter vai trazer dois laterais, é evidente que ele vai ser reserva. Beleza, é evidente que ele vai ser reserva. O Inter, faltando menos de 15 dias para fechar a janela de transferências, está contratando esse jogador, sem ter contratado realmente um titular inquestionável para a posição. Há um erro, ao meu ver, de planejamento também nessa história toda. E isso é preocupante. Repito, faltam menos de 15 dias para fechar a janela de transferências. E o Inter não tem um titular para a lateral direita. Perdeu bustos para o River Plate de Marcelo Gadiardo. E não tem. E agora está trazendo esse jogador que é, no mínimo, questionável. E, bom, agora saindo do que acontece dentro de campo, indo para fora de campo. Porque tem treta entre as ligas. Treta envolvendo a Libra e a Liga Forte União. O Grêmio, aqui no Rio Grande do Sul, está na Libra. E o Inter está na Liga Forte União. É um dos clubes que encabeça a Liga Forte União. Isso porque os clubes da Libra estão ameaçando processar a Liga Forte União. E estão metendo até a CBF no meio desse negócio. Porque, basicamente, é o seguinte. Os clubes da Libra estão acusando a Liga Forte de utilizar no material de divulgação para vender para patrocinadores, enfim, para marcas que queiram agregar junto à Liga Forte União. Eles estão usando, estariam utilizando, segundo esses clubes da Libra, imagens, logos, símbolos de clubes que estão na Libra. Não na Liga Forte União. Como, por exemplo, é o caso do Flamengo. E mais, a Liga Forte União também estaria utilizando, em seu material de vendas, imagens de jogadores destes clubes. Ou seja, de jogadores que estão do outro lado da bancada, que estão na Libra. Então, os clubes da Libra estão ameaçando processar a Liga Forte União por propaganda enganosa. Por estarem, supostamente, utilizando imagens de jogadores e dos clubes que não pertencem àquele movimento. E mais, a Libra foi e pressionou a CBF para realmente questionar a legalidade dessa situação. E também pelo fato de a Liga Forte União supostamente estar utilizando, em seus materiais de divulgação, imagens também da CBF. Então, é uma treta que agora está indo, pode estar indo para os tribunais. Esta suposta propaganda enganosa por parte da Liga Forte União, este suposto uso irregular de direitos de imagens por parte de jogadores e clubes que não fazem parte da Liga Forte, mas fazem parte da Libra. Então, essa disputa, que já era muito forte no campo financeiro, como a gente sabe, também agora pode ficar muito forte nos tribunais. Enfim, essas são as informações desse vídeo. E agora eu quero o teu comentário por aqui. O que tu acha dessa contratação do lateral Natan? O que tu espera dessa contratação? Como é que tu está vendo ela? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia respeitosa de sempre aqui nos comentários. Tu pode concordar, tu pode discordar de mim, mas sempre com respeito, vamos manter a civilidade como sempre acontece por aqui. E se tu não conheceu o canal, gostou, quer estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se. E muito importante, ativa as notificações e o sininho, porque assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!